Olá, aqui é o Sargento Joelson. Estou fazendo esse vídeo porque recentemente eu estava pesquisando alguns vídeos de como pedalar armado. E na internet a gente não encontra muitos vídeos sobre isso. Se colocar o coldre direto na cintura com esse tipo de tecido, que é um tecido flexível, acaba que o coldre cede. Com o peso da arma ele vai cedendo, vai dando um desconforto. O que eu fiz? Eu comprei uma pochete fina, tá ok? Comprei uma pochete fina e põe o coldre na pochete. Uma pochete ela serve como uma cinta, pode ser uma cinta também, tá ok? Pode ser uma cinta. Então isso aqui é um exemplo, tá ok? Você pode usar a tua criatividade para você fazer seu pedal tranquilo, tá ok? Que a arma, quer queira ou quer não, ela proporciona uma segurança a mais. Eu particularmente não tenho receio em pedalar à noite ou pedalar só, porque a arma ela nos ajuda a ter uma pronta resposta caso seja necessário. Exemplo, recentemente agora, eu pedalei 700 quilômetros, que foi daqui próximo a Altos até Jericoacoara e de lá a gente voltou até Parnaíba, eu e mais três camaradas meus e cumpriu muito bem, pô. Senti, raramente senti desconforto, desconforto gera mais pelo sal no corpo do que pela arma em si. Então, para você que tem direito a portar uma arma e gosta de pedalar, tá aqui, é um exemplo, tá ok? Um abraço.